Agora a gente confere por ordem alfabética a agenda dos candidatos a prefeito de João Pessoa. O candidato do Progressistas, Cícero Lucena, à tarde visita a ONG Ação Mão Amiga, faz caminhada no Valentina pela comunidade Frei Damião e participa de entrevista em emissora de TV. À noite tem reunião com apoiadores e participa de evento em comemoração ao Dia do Médico. O candidato do Partido Liberal, Marcelo Queiroga, à tarde faz caminhada em bairro da Zona Norte. À noite participa de evento em comemoração ao Dia do Médico.